Olá! Olá a todos! Estamos a fazer este vídeo para festejar o sexto aniversário da Startup de Lisboa. Estamos aqui com o pessoal que passou pela Castilho, onde tínhamos o nosso pequeno escritório. Grande parte da malta que não está aqui que passou por lá já há uma parte estrangeira agora, representada em Indy. Obrigado por nos terem apelido numa fase inicial e apesar de já não termos estado tão em contacto nos últimos anos, continuamos a sentir que fizemos parte da Startup de Lisboa. Obrigado! Eu sou de falar! Não, agora diz alguma coisa! Está bem, Startup de Lisboa! Nunca me esquecerei daqueles momentos da Startup de Lisboa! Um sorriso muito do dia! Obrigado e parabéns Startup de Lisboa! Obrigado e parabéns Startup de Lisboa! Obrigado!